O João ZN é o DJ da Cachorada Islam's 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 O peco do één rampa Uma lua ilumina nossa foda No beco do vale E ela me mamando A luz do luar Ilumina nossa foda Toma-segança de polka e gostosa Vai, vai, senta a patropa Toma-segança de polka e gostosa Daquele jeitão já que tu pediu tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Já que tu pediu tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Nique doce se envolveu com o criminoso, aqui é bigode grosso Nique doce se envolveu com o criminoso, aqui é bigode grosso Tom Rosa Jerex, Rosa Pesteca, sai de foco no meu garoto Rota Chellac, volta Pessac Tá em que foco, é no meu garoto Tá em que foco, quite e foco, é no meu garoto O don Zn é o DJ da cachorrada Diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-d